Olá, muito boa noite para todo mundo. Visitando de assustado a fazenda do Taboado, no transporte de uma boiada comprada na Estrela do Norte, a comitiva viajadeira do Terra Viva de Biana TV foi convidada para armar rancharia e entrar na folia violeira com o povo da freguesia. E estando já preparada para tocar esta função, anuncia então o começo da nossa apresentação com a recitação da prosa abrideira do dia. Cuidando para a boiada não sair do rumo e para a empreitada não perder o prumo, a comitiva passa agora a se ocupar de fazer para os companheiros e companheiras fazendeiros um resumo do caso que está sendo passado no mercado dos insumos mais usados na engorda e na mantença do nosso gado. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, eu sou analista de mercado aqui da Escola de Consultoria e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre a relação de troca da roupa do boi gordo com a polpa cítrica penetizada. Mas antes eu queria fazer o convite para vocês conhecerem nossa nova pesquisa expedicionária, o Circuito Cria, através do Instagram, arroba, circuito, underline, cria. Bom pessoal, segundo o levantamento da Escola de Consultoria, até meados de outubro, a cotação da polpa cítrica penetizada ficou em média a R$ 1.130, alta de mais de 10% em relação ao mês anterior. Já a roupa do boi gordo teve uma alta um pouco mais acentuada, de 13%, estando cotada em aproximadamente R$ 286,00, com os preços a prazo e livre de impostos. Com isso, a relação de troca melhorou 2,3% em comparação ao mês de setembro, sendo necessárias então quatro roupas de boi gordo para a compra de uma tonelada do insumo. Apesar das chuvas que vêm ocorrendo em todo o Brasil, o preço da laranja continua em alta, em decorrência da oferta limitada de frutas de boa qualidade. No curto prazo, a expectativa é que o mercado do boi gordo se mantenha firme, deixando a relação de troca favorável ao pecuarista. Mas temos que ficar atentos à oferta de laranja no futuro, que a demanda, principalmente por parte da indústria, está muito alta e a oferta está cada vez mais escassa, o que pode afetar o preço da fruta no futuro, carretando um aumento na cotação do seu insumo também. Mas é só o pessoal, fico grato pela audiência e até a próxima. Já faz tempo que os companheiros e companheiras fazendeiros brasileiros que lidam com o confinamento embarcaram na jardineira da alta tecnologia e da modernidade. E o resultado é que a atividade está multiplicando a sua produtividade e a lucratividade do investimento. Pois então, aproveitando a ligeireza da televisão, a gente vai começando a ser feito num estabelecimento de engorda intensiva em Mato Grosso do Sul, que tem criado novas formas de garantir o melhor rendimento, sem abrir mão do bem-estar e do cuidado com o gado fechado. A reportagem é da TV Tarubá. Confira. Flades, eu queria que você contasse para nós como começou a tua história na pecuária, com esse confinamento maravilhoso aqui que a gente está vendo. Então, Luli, na realidade, eu sou um pecuarista que, na realidade, eu sou corretor de seguros. Eu vim do Paraná, como eu já falei antes para você, e vim trabalhar numa empresa, numa instituição bancária, fui corretor de seguros do banco durante cinco anos. E eu, com o tempo, fui comprando a propriedade, fui aumentando a área, comprando os vizinhos. E aí a gente chegou numa estrutura que, enfim, ela está com uma lotação bem superior ao que demanda a área. E a gente entendeu que era necessário a gente agregar valor no gado que a gente produz aqui. O nosso foco seria sempre na cria. E aí, então, o que a gente fez durante seis, sete anos? A gente produziu o bezerro e, na hora da desmama, a gente vendia. E aí a gente também tem o hábito de acompanhar quem compra nossos bezerros. E a gente percebeu que esses bezerros tinham potencial muito grande para a gente dar ganho de peso neles. A gente fez agora, para atender a demanda nossa, 50% do nosso gado, né? E os outros 50% a gente continua repassando para os nossos produtores. Então, nós temos um alqueire, seria 24.200 metros de capiaçu, e a gente foi preparando comida e ensilando. Agora, o que faz o complemento é que a gente tem um protocolo com uma parceira nossa, com uma empresa de nutrição, e ela fez um protocolo específico para os nossos animais. Então, a gente, nesse primeiro momento, a gente está adquirindo a ração pronta já dessa empresa que a gente é parceiro, tá? O volumoso, então, é produzido aqui e a ração balanceada é feita nessa parceira nossa. O bem-estar animal é outro ponto fundamental no confinamento. Ambientes limpos, confortáveis e com boa ventilação evitam o estresse do rebanho e contribuem para o ganho de peso mais rápido e para o sucesso do método. Odessi, parabéns e eu desejo cada vez mais sucesso para você na pecuária, que você é um exemplo para muita gente aqui com a qualidade desses animais impecáveis. Obrigado, Núlio, para você e sua família que esteve aqui com a gente. A gente vai estar sempre de portas abertas aqui para receber vocês sempre que tiver novidade. O relógio da parede está dizendo que o tempo está correndo mais ligeiro do que o cavalo-rei dos parelheiros, de modo, então, que a hora é recomendada para fazer mais uma parada para descansar um pouco a boiada. Mas é já que a lida vai ser recomeçada. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja, no portal DBO, e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Até quem não entende quase nada de boi tem bem sabedência de que o Nelore é a própria essência da pecuária brasileira, né? A verdadeira expressão da alta produtividade com a perfeita capacidade de adaptação às mais diferentes condições de criação por esse mundão do nosso sertão. Pois numa fazenda aqui do município paulista de Itaju, esta raça, mais do que consagrada, ganhou uma companhia até certo ponto inusitada, o búfalo. E a experiência está dando resultado melhor até do que era esperado, como a gente vai ver agora na nossa sessão Pecuarista em Prosa, criada para ressaltar a contribuição das nossas companheiras mulheres para a nossa atividade. Confira! No Pecuarista em Prosa de hoje, especial diretamente aqui do Congresso das Mulheres, nona edição, eu vou conversar agora com a Beatriz Matiuso, que é pecuarista de Itaju, no interior de São Paulo, que vai contar agora para a gente um pouco sobre a sua história na pecuária. Beatriz, muito obrigada pela sua presença aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa, viu? Eu que agradeço, Flávia. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece a sua participação. E eu começo te perguntando, né, como que começou toda a sua trajetória na pecuária, né, como tudo isso iniciou na sua vida? Flávia, é muito interessante. Na verdade, eu nasci numa fazenda, na fazenda Igatu, no município de Itaju, interior do estado de São Paulo, e eu não fiquei na fazenda. Eu fui seguir carreira acadêmica, eu sou formada em terapia ocupacional, especialista em mestre em reabilitação de membro superior, e em 2015 meu pai partiu, e aí eu voltei para a fazenda. Hoje eu sou extremamente realizada na área, nós somos criadores de búfalos, né, e sou apaixonada por esse universo, né, trabalho junto com o meu filho mais novo, Davi, mas realidadíssima mesmo, né, fantástico. Imagine, você teve então todo um processo aí de sucessão familiar, como que funcionou isso? Você foi preparada para assumir a questão da fazenda, ou você teve uma outra formação? Então, eu segui a área da saúde, né, mas eu nunca me afastei. Eu acho que a gente, que nasce nesse meio, essa paixão corre nas nossas veias, né, é impossível a gente desvencilhar disso. Então, uma hora volta, né, isso explode no nosso coração, e a gente acaba voltando às nossas origens, né. É muito forte. Sem dúvidas. E a sua experiência, né, na área da saúde, te ajuda também na gestão da sua propriedade? Muito. Porque nós trabalhamos com os animais, são seres vivos, tem muitas coisas que são afins, né. É a prevenção, o olhar, né, o bem-estar animal, é muito importante, né. Então, sim, sim, contribuiu muito a minha formação para eu exercer essa atividade, né. E é importante a gente destacar também, né, Beatriz, que são poucos criadores de búfalos, né, aqui no estado. Você também cria uma parcela aí de Nelore. Como que funciona, né, o seu manejo aí na sua propriedade? É, Flávia, a gente cria o quinto tipo de búfalo do Brasil. Quando você escuta falar de búfalo, geralmente são apontados quatro tipos. E meu pai, quem trouxe o búfalo baio para a nossa região, né, o búfalo do tipo baio. Então, também, a gente é minoria da minoria, né, porque os criadores de búfalos já são minoria e mulher nesse mundo, né, de búfalos é exceção, né. Mas é muito gratificante, búfalo é apaixonante. Todo bufaleiro, quando fala, sorri, né, e como meu filho fala, é um perigo, porque eu começo a falar de búfalo e não paro mais, né. É fantástico. E quais são as principais características que você pode destacar para a gente? Os búfalos são extremamente inteligentes, né, eles têm força e são curiosos. Então, eles quebram as coisas, mas é por pura curiosidade, eles são animais dóceis, né. É muito gratificante, né. Eu imagino. E participar de eventos como esse também, né, como o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, né, que está na nona edição, você como mulher pecuarista, já é uma minoria também aí na criação de búfalos no Estado. Qual que é a importância de participar de eventos como esse? Agrega na sua gestão, na sua vida, no seu conhecimento? O que você leva de bagagem daqui? Flávia, é extremamente importante, porque tem mulheres que são muito inspiradoras. Em alguns momentos a gente desanima, sim, mas quando você vê essas trajetórias, as histórias, é uma energia, é uma injeção de ânimo, né. A energia é extremamente renovada e você se inspira nelas a continuar seguindo. É uma troca de experiências e de grande aprendizado, né. Então, eu acho fundamental, parabenizo toda a comissão organizadora. O evento está excelente. Acho que a cada ano vem melhorando, né. Então, só tenho a agradecer. E é um evento que traz muitas palestras, né, que traz inovação, tecnologia, traz em questão a sustentabilidade, o bem-estar animal. E você, como que você aplica essa questão do bem-estar animal na sua propriedade? Olha, nós somos muito rigorosos, nossa equipe é treinada, temos profissionais que cuidam e supervisionam isso. Hoje, você não pode mais pensar em criar animais, em falar em animais, deixando de lado essa questão, né. Então, nós temos extremo rigor com isso em nossas propriedades, né. E também tem as futuras gerações, né, você já tem uma família aí, filhos, você prepara a sua família, seu filho já para uma possível sucessão familiar. Como que acontece essa preparação na sua família? Eu sou a terceira geração, a fazenda já está na família há mais de 60 anos. Nós costumamos brincar que ela é a nossa irmã mais velha, né, e meu filho é a quarta geração. Ele nasceu também lá e tem um amor intenso por tudo aquilo e ele já participa ativamente, né, na administração, nos procedimentos, no trabalho mesmo, né, da fazenda. Então, uma sucessão já vem sendo feita, né. Que ótimo, né, e essa futura geração é a nossa expectativa e o nosso futuro, né, também com essas mudanças climáticas que a gente vem sofrendo na sua propriedade. Você sentiu muito impacto com as queimadas, os incêndios que tivemos recentemente, essas mudanças climáticas fortes, né, tempestades, é muita seca. Infelizmente, infelizmente, sim. A nossa região houve muito foco de incêndio e a gente acompanhou de alguma forma isso, né, impactou muito. Eu acho que todas as propriedades que passaram por isso é uma judiação, né. Dói o nosso coração, porque mesmo não tendo ocorrido isso nas nossas áreas, graças a Deus, mas a gente é solidário à dor dos que, infelizmente, vivenciaram essa experiência, né. Infelizmente, né, foram muitas perdas aí para o nosso agronegócio. E, Beatriz, agora eu quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão nos acompanhando agora, uma mensagem de motivação para que elas continuem aí nos seus objetivos, para que elas também tenham uma propriedade, uma gestão de sucesso, assim como você conseguiu na sua vida. O agro é um mundo maravilhoso, né, eu acho que nós somos desdravadoras. Nosso trabalho veio para somar, né, e a nossa bandeira é a esperança, sempre colocando Deus à nossa frente, né, acreditando num futuro, né, para todos nós, para as nossas propriedades, para o nosso país, né. Enfim, é uma atividade do futuro mesmo, embora o nosso presente já seja maravilhoso. Obrigada, Beatriz, pela sua participação aqui hoje no nosso Pecuarista em Prosa. Tenho certeza que a nossa conversa hoje motivou e a sua experiência também trouxe muito conhecimento para as pecuaristas que estão nos acompanhando hoje. Muito obrigada, viu, volte sempre aqui no nosso Pecuarista em Prosa. Eu que agradeço, Flávia, agradeço muito mesmo a oportunidade. Obrigada. Muito obrigada. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até a próxima. E veja a seguir. Na derradeira sexta-feira do mês, quando normalmente o consumidor brasileiro já está sem nada de dinheiro na Algebeira, a nossa Praça Boiadeira deveria padecer de forte febre paradeira. Mas essa tradição agora não foi respeitada e o carretão passou mais um dia largado e desimbestado na subida do Estradão. O Terra Viva, DBL na TV, volta já. Aguarde. O dia de levar boiada engordada para fazer a negociada na freguesia sempre é de festa para pionada. E mais ainda, se o patrão for esperto e já souber de antes qual é o preço certo da mercadoria. E para não deixar ninguém desguaritado na hora de enfrentar o mercado, a gente oferece para quem precisa ficar muito bem informado, o noticiário e o nosso comentário a respeito do boi gordo e da variação da sua cotação. Sendo sexta-feira, que normalmente é o dia mais desanimado da semana na negociada de gado, e principalmente nesta, que foi a derradeira do mês, quando o consumidor brasileiro já está sem dinheiro, era para a nossa Praça Boiadeira padecer de forte febre paradeira, conforme é o roteiro costumeiro para horas como esta de agora. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, com o carretão desimbestado na subida do Estradão, por conta da conjuminação, do forte aperto na oferta de boiada terminada, com a fome destampada do povo, aqui no nosso mercado caseiro e principalmente lá no estrangeiro. Em várias das principais regiões de comercialização de animais do país, não tem gado pronto nem para remédio e os frigoríficos estão sendo obrigados a trabalhar com dias falhados. E na maioria dos estabelecimentos, a câmara fria está cada vez mais vazia, porque o aumento no valor da rouba ainda não bateu no comércio varejista, né? Ao mesmo tempo, o setor exportador está apresentando uma animação nunca vista antes. E repare, amiga pecuarista, que agora em outubro, os embarques devem ter um crescimento acima de 40% em relação ao período correspondente do ano passado. De acordo com o balanço do dia da Scott Consultoria, foram registradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil e, mais uma vez, em todas estas praças consideradas, a rouba subiu. E, de novo, a gente vai ter de ser ligeiro no serviço para dar conta de falar tudo isso, começando, então, a recitação da lista por Barretos e Arassatuba, aqui no estado de São Paulo, onde a alta hoje foi só para a vaca, que pulou para R$ 285,00 para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do Fundo Rural. Já em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a arribada foi geral, com o macho passando para R$ 305,00 e a fêmea para R$ 290,00. O Triângulo Mineiro foi no mesmo tireiro de Morracima e está trabalhando agora com o boi a R$ 302,00, e a vaca a nada menos que R$ 300,00 redondos. No norte do estado, o macho foi reajustado igualmente para R$ 302,00, e a fêmea para R$ 292,00. No oeste da Bahia, o boi aumentou sozinho para R$ 295,00. No sul baiano, o dono do frigorífico está pagando pelo macho R$ 275,00. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi também acaba de igualar o maior valor do Brasil, passando para R$ 310,00. Em Três Lagoas, o macho agora só sai se for por R$ 303,00 ou mais. Em Cuiabá, a capital de Mato Grosso, para sair negócio, a conversa tem de começar com o boi a pelo menos R$ 295,00. No sudeste do estado, a carestia de mercadoria elevou o valor do macho para R$ 300,00 e o da fêmea para R$ 275,00. No norte mato-grossense, o boi arredondou igualmente os R$ 300,00. No Acre, já não existe mais macho abaixo de R$ 275,00, nem fêmea por menos do que R$ 260,00. No norte do Tocantins, com o vento bom empurrando o mercado, o boi foi levantado para R$ 295,00 e a vaca para R$ 270,00. Em Marabá, no Pará, o boi pulou para R$ 290,00. Em Redenção, quem quiser comprar macho vai ter de desembolsar no mínimo R$ 282,00. No sul do Goiás, o boi foi promovido para R$ 302,00. E em Santa Catarina, o macho avançou para R$ 305,00. Os dois burros companheiros, andando de parelha no eito e batendo orelha em marcha macia, já tinham feito esta viagem da Fazenda da Ramagem até a Freguesia da Abadia, tantas vezes que o carroceiro nem cuidava mais das rédeas de guia. E ninguém podia negar que a razão dessa juntidade, que começou por obrigação, se fortaleceu na amizade, na precisão de cumprir a mesma jornada, de formar uma parceria em cada empreitada, porque é na lida de todo dia que se ganha as melhores coisas da vida. Foi desse jeito, contando pedacinhos da nossa vida e da nossa lida de todo dia, em forma de poesia, que eu fui escrevendo essas prosinhas imadas, recitadas aqui no fechamento da nossa apresentação de todo dia, que são uma forma de demonstrar, pela poesia, a minha grande alegria por ser filho legítimo da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. E sendo sabedor de que tem muita gente pelo país inteiro que tem estas mesmas raízes plantadas no mesmo chão do sertão, eu resolvi juntar esta lida versejadeira e publicar tudo nos quatro livros da minha série versinhos de caipira, estes aí que estão aparecendo na fotografia. Se a companheira e o companheiro boiadeiros ou não gostaram e ficaram querendo saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico.com.br ou campear meu nome lá no Facebook. E depois de arrematar com poesia a lida do dia, a gente vai dando por vencida mais esta jornada, anunciando aqui a despedida e deixando já prometida a volta do Terra Viva, DBL na TV, para segunda-feira, às 6h30 e às 10h30 da manhã, e ainda às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para o Antônio Raimundo Lopes, o Sabiá, lá do sítio Santo Antônio, em Pouso Alegre, Minas Gerais. Um lindíssimo final de semana e até segunda, então.